Música A Comissão de Orçamento da Alerj aprovou por unanimidade nesta terça-feira o parecer prévio ao projeto de lei que estabelece o orçamento anual para 2024 O projeto do Plano Plurianual, PPA, que define as diretrizes orçamentárias para o período de 2024 a 2027 e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, o PEDES, também foram aprovados durante a audiência Os textos foram aprovados com ressalvas, especialmente a lei orçamentária anual e seguem para o plenário da Casa para discussão dos parlamentares De acordo com o presidente da comissão, deputado André Correia o projeto de lei orçamentária prevê um déficit para o próximo ano na ordem de R$ 8,5 bilhões A proposta apresentada pelo governo fixa uma receita líquida de aproximadamente R$ 104 bilhões e despesas de R$ 103 bilhões Para o deputado, essa é uma questão preocupante que vai depender de um esforço conjunto principalmente para a renegociação da dívida do Estado com a União No meio do ano, a previsão era de R$ 3,6 bilhões Fomos para R$ 8,5 bilhões, ou seja, um acréscimo no déficit de R$ 5 bilhões Infelizmente, duas coisas vão acontecer O primeiro que paga o pato, vamos dizer assim na linguagem popular são os investimentos, que é o que o Estado pode cortar para equilibrar o orçamento Eu não acredito nesse ano e no primeiro semestre do ano que vem em que a gente possa ter problemas de atraso de salários e outras questões mais Mas se a gente não consegue uma renegociação da dívida já para o segundo semestre, a gente pode passar a ter esse tipo de problema Então é fundamental que tenham essas questões estruturantes resolvidas Em seu relatório favorável, Correia também destacou que tanto o PPA quanto o PEDES basicamente estão em conformidade com as normas mas que a LOA vai demandar uma discussão maior em alguns pontos fundamentais como a questão do descumprimento do índice de pessoal Segundo ele, as despesas de pessoal do Poder Executivo e do Tribunal de Justiça estão acima dos limites máximos permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para cada poder na programação do PELOA E isso ainda precisa de uma análise mais aprofundada dos parlamentares Isso é uma discussão importante porque isso gera, se se confirmar na execução problemas inclusive de aprovação das contas Então é importante a gente entender melhor o porquê desse aumento de pessoal e procurar os caminhos que permitam manter o Estado dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal E a grande questão final, e isso aí eu quero cumprimentar o Executivo é justamente a transparência porque está claro que a gente tem um problema grave e grande mas a primeira maneira de solucionar um problema grave e grande é admitir que ele existe e que ele é grave O deputado Luiz Paulo também sugeriu algumas contribuições aos textos especialmente em relação a maiores investimentos na área da segurança pública com uma emenda para incluí-la como uma das missões do Estado no planejamento de desenvolvimento estratégico Para ele, o Estado tem um grande desafio pela frente com o déficit orçamentário, falta de segurança e o enfrentamento da dívida será crucial principalmente por conta dos juros e encargos que chegam ao dobro do valor principal O desenvolvimento econômico social, com a crise imensa da segurança pública que a gente vive, não só hoje, já vem vivendo há algum tempo Nesses últimos quatro anos essa crise se aprofundou O segundo aspecto é que nós não podemos pagar essa dívida Essa dívida é impagável, um juro médio exorbitante real de 5,2% ao ano mais correção monetária O Estado do Rio de Janeiro vem crescendo negativamente o seu PIB Essa dívida é impagável, tem que ter uma renegociação A Secretaria de Planejamento e Gestão destacou que os planos estão focados em resultados mais relevantes contemplando diversas áreas mas que 2024 não será um ano fácil para o governo tendo em vista o déficit orçamentário Segundo eles, a dívida do Estado responde por quase 80% desse déficit e o governo já está em tratativas com a União para a renegociação e o enfrentamento dessa questão Se nós quisermos enfrentar o desafio do orçamento do déficit de forma estrutural e olhando para frente é preciso que a gente olhe para um horizonte de maior tempo sem deixar evidentemente de tomar as medidas necessárias do curto prazo Há negociações que são conduzidas pela Secretaria de Fazenda junto com a União, isso é fartamente noticiado de maneira pública para que sejam revistos os parâmetros do plano de recuperação fiscal até mesmo para rever a questão de um orçamento que nos foi retirado por conta das leis complementares 192 e 194 do ano passado então há que haver negociação com a União empreendida pela Secretaria de Fazenda, logicamente para que seja revisto o próprio plano de recuperação fiscal Música Música